Não Diga Nada Você é solteira, mas nada impede de nós se amar Ai meu amor, é um dilema isto pra nós dois Você me ama e eu te amo e o resultado veremos depois Mas se um dia isto acontecer, nosso namance será declarado Sei que seu pai não vai consentir que você namore um homem casado Nosso amor será para sempre, embora sendo pra viver distante Longe dos olhos, perto da alma, por toda vida seremos amantes Ai meu amor, é um dilema isto pra nós dois Você me ama e eu te amo e o resultado veremos depois Eu te amo e eu te amo e eu te amo